Você vai fazer um exame de sangue amanhã. Eu vou te levar. Chegou a hora da verdade. Eu não quero ir. Ah, você vai. Vai sim. Mas a surpresa assusta. Eu continuo não entendendo nada, tá? Eva Pacheco Oliveira. Sou eu. Pérola Negra, nesta segunda, três e meia da tarde, no SBT. E dia 17 estreia, a dona.